Quem vai me minar? Quem vai soprar meu nome, Catarina? Eu posso ser cantor ou bailarina E se eu quiser lutar, Titio me ensina Quem vai me minar? Quem vai me minar? Quem vai me minar? Já tenho vovó trazendo a gelatina Mas quero entrar com os primos na piscina Um doido me chamou de Carolina Papai brigou e disse a Catarina Quem vai me minar? Quem vai me minar? Quem vai me minar? Não quero nem saber da minha sina Mamãe jurou que Deus me ilumina Se alguém me duvidar que ela é divina Eu mando me esperar ali na esquina Quem vai me minar? 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 A CIDADE NO BRASIL